Calma, depois você vai fazer do jeito que você passa a mão e vai consertar, amor Eu era só na Fran Não é não Gente, eu resolvi filmar, porque se tá tudo errado, acho que vai dar, vocês vão ser minha prova Gente, é só um teste Um teste de como ficar ruim o cabelo de alguém Tá ficando lindo? Tá mesmo, tá ficando lisinho, tá ficando horrível Olha que escrita Vai botar fogo no meu cabelo aqui Isso é que dá, a gente ficar à toa Olha aí, ó, a cabeça que essa menina tem Tá ficando lisinho, meu amor Tá igual a quanto a gente tem Vocês assistem um negócio desse lá no Big Brother? Tá bem A questão aí é da... Tem essas ideias atrapalhadas lá Quem dela se tivesse, eu ia passar nem todo mundo Tá fazendo é trança? Pra lá e pra cá? Não, amor Calma Tira o print aí, gente Olha que merda Ó, você já assistiu aquele três patentes? Não dá um cabelo assim, ó Mostra que coisa feia Moço de Deus Se precisar raspar Ih, pra salvar esse cabelo meu agora Só raspando Exagero, gente Ô, homem é exagerado demais É só molhar que vai voltar tudo igual Ah, tá Ah, tá Quero até ver se vai voltar igual Ah, tá Ah, tá Você vai queimar minha cabeça Tá quente Que bosta Que coisa ridícula Não sei o que eu tô fazendo aqui Meu Deus do céu Calma, amor Vai dar tudo certo Já tá acabando Calma Vai conversar com o povo aí Distrai Conversar, como? Eu tô tenso Acho que eu tô conseguindo conversar Tô tenso aqui Não tô conseguindo nem olhar Pro que o pessoal tá falando Eu tô olhando é meu cabelo Conversa Foca na conversa Gente Cabelo do Justin Vou ver qual que é esse penteado Do Justin me fazer Você sabe mexer nesse tremendo? Onde cá, gente? Porque de lá tá feio demais Meu Deus do céu A montagem de ser tardada Sabe o que? Queimar um pouquinho Eu não sei o que é pior Se eu deixar a câmera mais longe Ou mais perto Porque tudo tá feio Queimar um pouquinho Essa peça Igual queimar lá Tá parecendo a cabeça de menina Que essa se arrumando Mãe arrumou Nossa, pau Que merda, cara Tá ridículo de feio Olha, meu Deus Olha aí, cara Olha aí Viu como é que essa franja tá grande? Tô vendo tanto que tá feio Grande, eu não sei não Ô Deus Tô vendo o tempo Acabando o trem Mas Delinear de gatinho Delinear de gatinho É a maquiagem do 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 Viegas Vazei Vazei Nossa, você tem que tá doendo Meu pescoço Fica parado aqui Vai ter Pra que essa escova? Você penteado, gente Você penteado Você já arrumou tudo? Mudou bosta, hein? Mudou sim As pontinhas antes Tava tudo virada O Breno penteia a cara toda A gente arrumou Ficou liso? Quem é que faz mais liso? Sei lá Sei o que tá acontecendo Esse aqui mesmo? Acabou? Mas e sim Uma hora vai Vai Enrolado De certeza Depois Enrolo não Oi Qual que é a diferença? Mudou nada Mudou sim Tinha os enroladinhos Mas agora Tá livre O meu tá todo Eu tenho que arrumar É o meu Agora Não dá lá Que eu vou fazer não sei Deus me livre Ai Deus O que vocês acharem? Uma bosta, né? Uma bosta Parece que acabei de menininho Peraí Segura aqui Aí Pronto A gente pediu comida Nossa gente Eu tenho que arrumar É o meu Tá igual Filho de pastor Gostei Ai meu Deus do céu Agora faz Baby Liz É que ele faz caixinha Amor Pode ir na missa Falou Toma amor Vou passar o telefone Porque esse Instagram Não é meu Acabou Gente Dá um conselho O que a gente come hoje A noite É mesmo É Sem ser japa Tô com afim de comer japa não Comida quente Não vem com sopa também não Quando tu sai de casa Tô comendo sopa não Sopa é treino de velho Quer dizer Minha mãe gosta de sopa né Vai pouco Minha mãe é velha Né mãe Não vou tirar o frito Vou botar no grupo da igreja Menini Pô vai me chamar pra ser Mais chama Pagem Pagem não Mais chama Falou comida mexicana Comida mexicana Curti Não Ou árabe Tem restaurante árabe Pique né Então segura aqui Que eu vou já pesquisando Gostei demais Do meu cabelo Olha que pasta Comida mexicana Ou comida árabe Ai tá liso Amor Seu cabelo não fica lisinho assim Não fica mesmo não Cara O tamanho da minha franja Mano Nem sabia Franja Franja Emo Se passar gel Pentear ele pra trás Não fica muito não Fica não Ai só fica mais lisinho Você achou que ia fazer Uma revolução Do seu cabelo Apareceu né Porque se você Fazer isso todo dia E me enrolar Todo dia Pra sair Pra ficar A mesma coisa O que que eu tô falando aí É a cerveja da rucu Ora o demônio Corre nada Se eu ver aqui Se você quer comida árabe Comida árabe Ou mexicano De tanto eu passar a mão No meu cabelo Vai enrolar Ai meu Deus Tô batendo aqui Essas coisas tudo Que tá em cima De quem É seu Quem faz live Surpresa Na segunda Fira Breno Eu falo Que na segunda Fazer live Não A gente tá no hotel Gente A gente não tá No hip Mas a gente Quer encontrar o hip Agora deixa eu contar Pra vocês O que aconteceu Eu cheguei aqui No hotel Aí Eu fui Dar um jeito Aqui no Eu falei assim Ah vou pentear Que amor É Vou pentear O meu cabelo Aqui Porque o Breno Foi tirar umas fotos Eu vou pentear O meu cabelo Aqui na hora Que a gente chegar E peguei a escova Pra pentear O meu cabelo Aí Tava dentro Da minha bolsinha E Eu fui Comecei a pentear O meu cabelo Assim De repente Meu cabelo Tava duro 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 Assim Doutor gente O que que tá acontecendo Quando eu fui ver Gente A minha pasta De dente Tava aberta Na minha bolsa E a escova Tava cheia De pasta De dente Eu fui escovando O cabelo Com pasta Com pasta Com pasta O meu cabelo Tá só A refrescância Agora Cadê o cabelo Do Breno Com a chapinha Tá aqui Aí agora Vou ter que lavar Tudo Porque tá Parecendo que eu Passei Mousse Sabe Nosso Deus Tá durinho Mais duro Que o normal É Escreve e fala Que duro O cabelo É duro Mesmo Cabelo É muita miséria O seu cabelo O meu é Tá lindo Ela tem que tá Macio Dá até pra fazer Propaganda De cabelos Gente Agora Com licença Que a nossa vida Continua aqui Tá Cabelo Sem pusquento Refrescante Não Tá Vou ter que lavar Aqui agora É Depois a gente Volta Árabe ou mexicano Não Vamos escolher Um bom Fechou Então dá tchau Para os seus telespectadores Amor Gente Maravilhoso Obrigado Por tudo Foi maravilhoso A sua presença De vocês Tava com saudade Mentira Como De praxe Mala Mala Da Paula E a minha mala 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 da Paula Olha aí só Gente X de abelha Você acha O que você consegue achar Na mala Dessa aqui Muz É Agora mostra aqui Vai Mostra aqui Sapate Lá Não tá bagunçado Não tá com coragem Isso aqui tudo é do Breno Só a chapinha que eu pus agora aqui Que eu fui passar no cabelo dele Ó Isso aqui tudo é do Breno É que não tá cabendo Viu? Ele abriu Tirou as bagunças Pôs aqui Aí falou que a mala dele tá arrumada Acabando essa bateria, amor Não tá bagunça Não tá bagunça É Não tá bagunça Não tá bagunça